Olá, meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje, eu e o Adalino, a gente vai citar 5 hábitos que adquirimos aqui em Portugal. Então, se você é novo, seja bem-vindo. Já deixa o seu like, curta e compartilha. Bom, e o primeiro tópico a ser citado dos 5 hábitos que adquirimos é fazer a troca de guarda-roupa de mudanças de estação. Seja ela outono, verão, primavera, inverno... Então, é muito comum aqui fazer essa troca de estação. Você trocar o guarda-roupa do outono para a primavera, do verão, para o inverno. Tirar todas as roupas e guardar, porque realmente é um período muito longo ou muito curto, como o verão, para você deixar as roupas de inverno lá guardadas. Então, é muito comum aqui, os portugueses, fazer essa troca de estação de mudanças de roupa. E, geralmente, a gente... Geralmente, não. A gente, no caso, né? A gente guarda tudo dentro da mala. A gente tem como se fosse um baú no guarda-roupa. Um saco, né? Que é para guardar realmente só essas coisas de verão ou de inverno. E tem essa troca de roupa de estação. Bom, pessoal, e um segundo hábito que a gente acabou adquirindo aqui em Portugal foi o de jogar o papel direto na sanita. Sanita, que é o vaso sanitário. Lá no Brasil, a gente não costumava fazer isso, principalmente porque, muitas vezes, essas sanitas, vasos sanitários, eles não tinham potência suficiente para fazer com que o papel passasse lá pelo cano e acabava entupindo muitas vezes. Aqui já é o contrário. Aqui nós, geralmente, não temos um cestinho de lixo dentro do banheiro para que se ponha o papel. Se tiver por acaso ali, não é esse tipo de papel que a gente coloca lá, que você vai limpar a sua bunda e vai colocar o papel lá. Não, esse papel você joga direto na privada e dá a descarga, porque aqui, geralmente, todas elas têm potência suficiente para que você não precise ficar jogando papel ali. Ou nem mesmo precise utilizar o papel, né? Que geralmente é o mais correto a se fazer. O terceiro hábito que a gente adquiriu aqui em Portugal foi o de comer mais vezes fora de casa. A gente sabe que aqui em Portugal o poder de compra é um pouquinho maior do que o do Brasil. Um pouquinho não, é muito maior do que o do Brasil. E aqui as pessoas de família mais comum ou que vivem com o seu ordenado mínimo conseguem, sim, sair mais vezes para ir jantar fora, almoçar fora com a família. Você consegue pelo menos ali duas, três vezes na semana sair com os seus amigos e familiares para jantar ou para fazer um almoço diferente. Então, desde que a gente chegou aqui, a gente tem saído e costuma sair com mais frequência do que as vezes que a gente tentava sair no Brasil, né? Lá vai sair muito, muito mais caro do que aqui. O hábito número 4 que a gente adquiriu aqui é um hábito que não se tem mais no Brasil. Acho que há muito, muito tempo, inclusive já nem fabricam mais. É a famosa moeda de um cêntimo. Aqui na Europa, a gente tem moeda de um cêntimo, dois cêntimos e cinco cêntimos. No Brasil, se eu não me engano, só tem até a de cinco centavos. Aqui a gente tinha de um centavo, mas já não se utiliza. Mas aqui, sim, se utiliza sempre. E sempre que você passar alguma coisa na loja, por exemplo, você comprou um chocolate... Um troco, qualquer coisa, eles vão lhe dar. Se for 1,99 e você der a eles lá, sei lá, dois euros, eles vão te dar um cêntimo de troco. E tem gente que faz briga por causa desse centavo. Então, ai de você, se não der o troco certo com o português. Então, o último item que adquirimos aqui em Portugal é usar produtos de marca branca. É os produtos de supermercado aqui em Portugal. E são muito bons. Já provamos diversos. Desde desinfetantes, coisas de lavar louça... Comida. Comida. E, enfim, a gente gosta muito. E além de ser mais barato. Exatamente. Então, a gente faz o uso contínuo da marca branca. Uma vez ou outra, a gente compra de outras marcas, né? Sem ser a marca branca do supermercado. Mas a gente faz o uso contínuo da marca branca do supermercado. Além de ser mais barato, né? Para quem não está entendendo, pessoal, marca branca, se você não sabe, são os produtos que são fabricados pela própria loja onde ele vende. Então, por exemplo, aqui tem as grandes redes de supermercado que são, por exemplo, o Alsham ou o Jumbo, que o pessoal mais ativo fala. Jumbo, Pingo Doce. Pingo Doce. Então, por exemplo, se você vai em uma prateleira lá para comprar macarrão. Lá tem vários tipos de macarrão. Tem o macarrão, por exemplo, da marca milanesa. Que ele vai custar R$1,50. E vai ter o macarrão do Pingo Doce, que é o próprio supermercado que fabrica também, que faz também e vende aquele produto. E ele vai sair, às vezes, muito mais barato e com um custo-benefício muito melhor. Porque ele também é tão bom quanto o de marca. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal. Se inscreva no canal. Se você gostou, já dá aquele like. Comenta o que vocês acharam. Se vocês tiverem sugestões de vídeo, podem mandar. Eu estou sempre respondendo, eu estou sempre vendo os comentários de vocês. E é muito positivo o feedback que vocês estão dando. Eu estou amando. Obrigado, só pela força. Então, se vocês quiserem dar alguma sugestão, tiver alguma dúvida, crítica construtiva, pode deixar aqui embaixo. Que a gente está sempre respondendo. Eu e a Adelina, a gente está sempre vendo. Exatamente. Então é isso. Até a próxima. Obrigado, valeu. E até a próxima.